Melhores momentos da derrota do Goiás para o Boa por 1 a 0. Grande jogada de Michael, mas ele foi fominha e parou no goleiro Fabrício. Tubarão para Douglas Baggio, que bateu por cima. Mais boa. De novo o Tubarão que chuta. No rebote, Douglas Baggio perde gol feito. Fernandes arrisca de longe, mas a bola vai pela linha de fundo. Rodrigo cobra a falta e a bola também passa por cima. Falta ensaiada do Boa e Rodrigo cabeceia nas mãos do goleiro Marcos. Contra-ataque do Goiás, Viçosa para Maranhão. Defesa do goleiro Fabrício. Agora Ed Carlos recebe na área e chuta forte. Outra defesa do goleiro do Boa. Michael encontra Viçosa perto da meia-lua. Ele gira e chuta com perigo. Júnior Viçosa fica com a sobra na área e cruza. David Duarte acerta a trave. Escanteio para o Boa. Manuel chuta em cima de Hernandes. E depois Alex Silva afasta o perigo. Só que aos 39 do segundo tempo, Manuel ficou com a bola, girou e marcou um golaço. 1 a 0 bom em Varginha. Placar final. E agora o Goiás tem uma semana, hein, Jean? Para se preparar para o Clássico, o Vitor Ramos saiu machucado, volta o Giovani, volta também o Lucão. Então, a semana... O Rafinha talvez, né? E o Rafinha, é. Uma semana intensa de muito trabalho, né? Em que o Goiás precisa colocar as coisas nos seus devidos lugares. O Goiás não estava oscilando tanto como vem ao cima 5, 6 rodadas. Anteriormente, vinha mantendo um ritmo muito alto de competitividade, mas tem jogado bem alguns jogos. Em outros, a equipe não desempenha o mesmo futebol, principalmente alguns atletas que são muito importantes. Então, você tem razão, porque nessa história recente aqui, você pega desde a última rodada do primeiro turno, que foi contra o Brasil de Pelotas. O Goiás perdeu lá. Aí ele vem, ganha do CSA bem, aí ele ganha... O CSA passeou em campo. Ele ganhou do Figueirense. Fortaleza também foi um passeio. Ganhou do Figueirense. Aí ele perde para o Vila, ganha do Guarani, perde para o Boa, ganha do Fortaleza, antes ganha do Fortaleza. Mas dessa lista aí, de concorrente direto, o Goiás só perdeu para o Vila. É. O interessante, nessa sequência, é lógico, é ruim perder para o Boa. Dos três que estão em cima, ele ganhou dos três. Do Fortaleza, CSA e do Atlético. Por exemplo, desses dois jogos que fez fora de casa, lá em Minas e em São Paulo. Ganhou do Guarani e perdeu para o Boa. Se você fosse escolher, você tem que ter uma vitória e um você vai perder. Você escolhe o quê? Você escolheria justamente ganhar do Guarani e perder para o Boa. Mas o grande detalhe é que você não escolhe, né, André? Você está questionando o desempenho. É, oscilar, a oscilação de desempenho mesmo. E é muito bruta, né? Porque você ganha do Fortaleza do jeito que foi. De alguns jogadores, claro. E não é porque o Gilberto não jogou, desculpa, o Giovani e o Lucão não jogaram, que o Goiás perdeu para o Boa. Agora, gente, aí é rendimento. Não, é rendimento. Os caras ficaram abaixo ali. O Felipe Garcia foi um homem a menos. Olha aqui. Então. Talvez não seja uma empolgação muito grande com o Goiás, não. O Goiás não é um time imbatível, não. Esse Boa, não é porque estava na lanterna, ele enfiou três no CSA. Ele, com um time sem sete jogadores titulares, perdeu só de dois a um para o Curitiba, lá no Couto Pereira. Ele estava com três suspensos aí, desde os espaços e poupou quatro para jogar contra o Goiás. Eu analiso o cenário. Eu analiso o cenário. O Goiás vinha de uma vitória sobre o líder do campeonato, havia vencido o Guarani com o fronto direto. Vai jogar com o time A, que venceu os últimos quatro dos cinco jogos em casa. Mas que é o lanterna do campeonato. Você não vai dar favoritismo ao Goiás? Sim, você pode até dar o favoritismo, mas o que perdeu não é. Eu vi críticas ao Marcos. O Marcos daqui a pouco tem que jogar com asas. Eu não estou... O chute do cara foi muito bem colocado. O Boa mereceu a vitória. O primeiro detalhe é esse. O Guarani jogou bem em alguns momentos da partida, perdeu. Essa é o problema. Não vejo problema perder para o Boa. Vai perder. O problema é isso. É você ser dominado pelo Boa. Você não conseguir se impor contra uma equipe menor que você dentro da competição. Isso é normal. Você vai lá... Nós citamos aqui com o Vila contra o CSA. Você dá uma ou duas bolas na trave, toma um contra-ataque, toma um gol. Isso é normal. Agora o Goiás tem que tomar cuidado para essa oscilação não se tornar constante. Porque é um momento que você precisa vender muito caro as derrotas. Mas o time do Goiás, mesmo oscilando, ele é o segundo maior vencedor da competição. Ele é. É o time que mais somou. Depois do Fortaleza, ele tem mais vitórias. E o melhor time do retorno. Dentro do Olímpico, em nove jogos, ele ganhou oito. E o melhor time do segundo turno da Série B. Não, mas a auxiliação é recente. Pois é, ué. Mas isso que eu estou falando, não pode continuar. Agora, se continua ganhando uma, perdendo outra, ele chega, ele classifica. Agora, ali, por exemplo, o G2 ali, ó. Depende. Ele tem o quê? Talvez não. Ele tem que dizer quantos jogos faltam. 26, são 12. Aqui a sequência do Goiás aqui. Coloca na tela, pessoal. São 12 jogos que faltam. Se ele ganhar seis, ele vai e tem quantos pontos? Ele vai a 58, não dá. Ele tem 43. Dois em casa, né? Ele tem 43, né? É. Então ele vai a 61. Nos próximos cinco jogos, o Goiás faz três em Goiânia. Aí, se ele ganhar seis, por exemplo, o Vila ganhar sete, passa ele. Mas o Goiás, dificilmente, ele vai perder jogos dentro do Olímpico. Você pode, você tira pelos adversários que ele bateu dentro do Olímpico. Todos estão acima dele. É contra o Atlético, é no Olímpico, mas eu não cravo, não. Então, eu estou bem cético assim. Esse jogo vai ser um jogaço. Vai. Um jogaço, um jogaço. Eu quero trabalhar nele, inclusive. Esse aí é 50% para cada lado. Agora, quanto a Ponte Preta é favorito? Porque essa ponte não mete nele ninguém. Quanto o Sapaio é favorito? Com o Vila, jogo equilibrado, também não tem favoritismo para nenhum. Com o Vila? Não joga mais. Atlético e Vila Nova. Não, não. Estou falando da sequência do Goiás, né? A Goiás. A Juventude lá perde todo mundo. Não dá. Não dá para você disputando um campeonato lá em cima, chegar lá em Caxias, o Juventude perde para todo mundo. Você perder e achar normal. Essa questão da regularidade do Goiás, o que precisa também, esses jogadores que entram no time, eles manterem o ritmo. Cooperaram um pouquinho, né, André? Por exemplo, o G2, ele entrou, o Goiás piorou. O Felipe Garcia, ele não fez nada. Então, vamos ver agora, com o Robinho ficando à disposição, a volta do Giovani, a volta do Lucão vai ser importante. Porque se toda vez que o Goiás tiver dois, três desfalques e não der conta de jogar foi difícil. Gente, o Goiás uma vez jogou sem quatro ou cinco. E aí, Giovani, Lucão, não sei mais. Quem foi lá e deu o jogo. Foi do Havaí. É, não é agora, assim, que a gente vai... A gente está falando que o Odílio do West tem um bom elenco. Ele não pode ser limitado a um jogador. Claro que o Lucão faz falta porque é o artilheiro do time. Era o artilheiro do Campeonato Brasileiro, já não é mais, né? Não, ainda é. É com o Onze. É com o Dagoberto agora. Com o Dagoberto. Com o Dagoberto. Então, o Goiás tem um elenco grande. Perder vai perder, é o que eu disse. Não é imbatível. Entendeu? Mas o Goiás, assim, sempre ele tira proveito de uma derrota para ganhar o jogo seguinte. É contra o Atlético agora? É. Mas quando ele perdeu aquele jogo lá para o... Para quem que ele perdeu? Brasil. Foi. Brasil, pegou o CSA aqui e ganhou. Ganhou. E agora, recentemente, ele perdeu um outro jogo. Para o Vila. Para o Vila, ganhou do Fortaleza. Isso. Então, tem isso. O Rafinha não jogando, Jean, você promove a entrada do Robinho? Pode ser uma opção, né? Tem o Robinho, tem o próprio Maranhão, que jogando como titular ajudou muito. O Maranhão ajuda na marcação. Ele recompõe bem. Talvez não dê. Tem o Gedós, tem o Felipe Garcia. Pois é. O Gedós e o Felipe Garcia que estão muito abaixo dos demais. Tem difícil confiar neles. Eu tinha falado, assim, que os torcedores estão numa crítica de nada a esses jogadores. São decepções, né? Grandes decepções, né? A torcida tem que ter um pouco de paciência também. Porque perde um jogo aí, já não presta mais o João Afonso, que fez uma partida impecável contra o CSA naquela vitória lá. Que ele foi titular, já não presta mais. Não sei mais quem. Tem que mandar embora. Não é por aí, gente. O Felipe Garcia comprou um pacote especial do Nação Esmeraldina. Assistiu o jogo de dentro do campo. O pacote é bom, hein, galera? O Felipe acha que está queimado. João Grego, quanto é que custa esse pacote? Aliás, são dois, né? O Garcia e o Gedós. É, meu amigo. A semana promete, hein? Vai ser um jogão sábado. Goiás e Atlético lá no estádio Olímpico da Avenida Paranaíba. Você ainda pensa no Maranhão, Jean? Você não promove a entrada do Robinho, não? Então, tem que ver treinamento, né? Eu não vi o Robinho jogando. Agora, se estiver treinando bem, vai para o jogo. Sem dúvida alguma, essa vaga no Goiás, ela está aberta. Talvez seja um... Eu acho que vai dar certo para o Rafinha. Seja o único espaço que não tem um titular ainda. Contratura. Contratura é mais simples de tratar. É, pelo que eles falaram, ele até poderia participar desse jogo contra o Boa. E ele foi poupado. E o Rafinha, o que tudo indica, pode ser o dono dessa posição. Estava vendo que a falha do Marcos foi muito parecida com a do Matheus Pazinato, né? Sim. Só que a do Pazinato apareceu, a falha, porque saiu o gol. Mas a do Marcos foi até pior, porque deixou o jogador na cara. O Pazinato, mas se recuperou do lance. E o novo goleiro do Goiás já está treinando. O Thiago Cardoso. O Thiago Cardoso. Que veio do Botafogo de Ribeirão Preto. Acho que essa semana apresentam, né? O Robinho e também o Thiago Cardoso. O Thiago Cardoso.